Jogamos com a outra. E passamos. 184. Vamos fazer dádiva. Me parece bom. 184 barra 184. E é a hora do chamado da mãe de guerra. Nós já colocamos cópias do Speck Trevas proliferante. Cada chamado vai estar trazendo nossas unidades monstruosas. Temos Révena também se necessário. Batemos aqui. Saudações vocadores no vídeo. Hoje trazendo o deck de Speck Treva Trevosa. Um combo que vai trabalhar com a ideia de ramp. Multiplicação dessa unidade fenomenal. E trazer diversas tropas. Tanto no nosso turno. Quanto do oponente. Através do chamado da mãe de guerra. E claro. Elas vão estar enormes. Graças a nossa Révena. A guardia mitológica. Mas antes de partirmos para a deck tech. Como vocês podem ver acima. Agora o canal tem um pix. Que é uma forma alternativa. De nos ajudar. A produzir conteúdos com mais qualidade e diversidade sempre. Se não puder por lá. Também tem a possibilidade de virar membro do canal. Com benefícios exclusivos. Como grupo do WhatsApp. E ainda uma série de outras coisas. Que estão todas inscritas no nosso projeto de financiamento coletivo. Como a gente citou. Os links estão lá. Deem uma conferida. É tudo que a gente quer chegar e alcançar. Para melhorarmos. E 100% do que conseguirmos. Vai ser sempre convertido para o canal. E agora. Gostaria de mandar um salve de verdade. Para Sávio Luiz Souza. E também. De Javan Rodrigues. Muito obrigado pelo apoio que mandaram pelo Pix. E a todos os outros membros. Muito obrigado pelo apoio mesmo. E se não puderem ajudar dessas formas. Deixe o like. Compartilhe o vídeo. Um comentário do que vocês estão achando. Dessa série de vídeos novos. Que nós estamos trazendo. Com o patch 4.8. E agora sim. Bora para a explicação. Nós vamos tentar no começo do jogo. Ramparmos o máximo possível. Rampar é acelerar nossas manas. Em relação ao oponente. Para isso vamos ter Catalizador das Eras. E o próprio Misticismo Selvagem. O Misticismo gera uma unidade. E o Catalizador nos recupera a vida. Para controle de board. Para a gente chegar para o late game. Vamos ter Avalanche. E também a própria Ravina Arruinada. Que nos recupera a vida. Porém. A gente quer sobreviver para o seguinte motivo. Existe a carta que chegou no último patch. A Spectreva Proliferante. Que dá nome ao deck. Ela tem o suspiro final. Nós criamos uma cópia idêntica dela. Mais forte de Spectrevas que tenhamos no deck. E depois dobramos os atributos que nós tivermos de todas elas. Vejam. Isso aqui vai ser interessante. Porque ela começa 1 barra 1. Morreu. A próxima que vai ser colocada vai ficar 2 barra 2. Depois 4 barra 4. 8 barra 8. E assim por diante. Mas. Nós conseguimos buffar elas indiretamente. Direto no deck. Através da cisão anímica. Já que nós abatemos a primeira. Para depois gerar duas cópias idênticas. Efêmeras. Elas cairão. Fazendo o efeito de multiplicação ocorrer. Mas. Junta a isso. Nós temos Révena. A guardiã. Quando ela é invocada. Ela dá mais 2 mais 2. Para todas as tropas no deck. E principalmente. Nós compramos uma unidade que tem 5 ou mais de poder. Dependendo da forma como nós otimizamos o processo. Só de descermos a Révena. Nós já vamos conseguir trazer uma Spectreva. De forma consistente. E todo turno. Já que lá do midplate game. Depois de nós termos rampado. Nós vamos querer jogar. Uma das minhas magias favoritas. De todo o lorezinho. Chamado da mãe de guerra. Por 12 manos. Mas isso não é tão difícil. Já que nós rampamos. Nós trazemos. Invocamos um aliado. No topo do deck. A cada início de rodada. Como nós só vamos ter tropas. Como Révena. E nossa Trevosa. A gente vai conseguir trazer ela. Com muito mais garantia. E assim. O negócio fica fora da curva. Porque para o oponente parar. Unidades que tenham mais de 20, 40, 100, 300 de poder. É muito complicado. E se ele ainda assim conseguir gerar algum tipo de combo. Ou alguma outra forma de passar pelas nossas defesas. Podemos finalizar com um clássico de Ilhas das Sombras. Atrocidade. Abatemos um aliado. Para causar o dano equivalente ao poder dele. Diretamente no Nexus. É um deck completo. É um deck que trabalha com a mecânica de multiplicação. Que nem nós citamos. E demoramos um pouquinho para trazer. Porque a gente queria trazer o deck. A lista. Que tivesse uma forma mais divertida. E poderosa. De se jogar com essa estratégia sinérgica. E aqui está a lista. Esperamos muito que vocês gostem das partidas. Agora terminada a deck tech. Muito obrigado. Eu sou o Ota. Vocês estão no canal Otafone Terra. Eu vou ficar por aqui. E até a próxima. Falou! Olha só. Estamos enfrentando um deck de Noc com Diana. Isso aqui vai ser Anoitecer na sua forma mais pura. Banquete. Não chega a ser uma carta ruim. Cisão também. Mas vamos rodar. Porque a gente não tem nossa Espectra Treva. O que pode ser complicado. Nós temos aqui nossa Dádiva da Sangue Fornalha. Que já ajuda a buffar as nossas tropas. Só que provavelmente a gente vai ficar um pouco complicado. Já que se ele desenvolver unidades elusivas. Por exemplo. A gente acaba tomando um bom dano. É um dano chato. Mas depois a gente vai tentando recuperar vida. Na medida do possível. A Avalanche não chega a ser uma carta ruim. Para Diana. Para outras cartas também. Então a gente só rampa e passa. Não tem motivo para a gente atacar aqui. A gente tem um com um bloco extra. Chamado mais para frente. Pode vir a ser útil. Nós só precisamos ficar espertos. Com as cartas com Anoitecer. A Avalanche não chega a ser uma carta ruim. Mas no momento passamos. Aqui ela não tem desafiador ainda. Deu mais um, mais um lá. Curioso. Porque dá para deixar o dano. Fazemos aqui. Compramos uma tropa. Que é útil. Mas no momento nós passamos. Podemos. Tem várias linhas de jogo aqui. Fazer a Speck Treva. É uma linha. Dependendo. Nós vamos com Avalanche depois. Se ele jogar com o Nock. É bem ruim para nós. O oponente jogar com o Nock. Aqui foi bem ruim para nós. Mas nós temos os congelamentos. Para depois. Se necessário. Fazemos aqui. Porque mais para frente nós vamos ter o chamado da Mãe de Guerra. Batemos. O oponente não precisa blocar. Se ele blocar para a gente seria ótimo. Passamos. Passamos. A gente pode congelar essas duas unidades. O que é ótimo. A Terra Vina Arruinada. Não chega a ser uma carta ruim. Já que em breve. Nós teremos o nosso chamado. Partida complicada. Será que o oponente desenvolve? Fazemos dessa forma. Seguido de estilhaço. E a gente já consegue dar um bom dano. Salvamos Mana também. Boom. Sinto que o oponente terá outro Nock. Da forma como ele joga. Bom. Aqui não temos muito que possa ser feito. Vai vir um dano Cavalar. A ativou novamente. Au. Isso doeu. Passamos. E agora. Faremos nossa Guardiã Mitológica. Desenvolvemos essa. Que tem mais ataque. 19 e 19. Me parece um pouco bom já. Interessante para falar a verdade. Podemos inclusive bater. E a gente fica de backup. Um pouco de tropas. Resolve. Não atacamos aqui. Seguramos. Se o oponente vier abrindo batendo. Nós temos os congelamentos. Sem problemas. Aqui está bom. E passamos. Acredito que nós poderemos jogar com outra Révena. Mas nossa vida. Também está ficando bem complicada. Talvez a play mais safe seja vir com Ravina arruinada. Tudo bem. Sem problemas nenhum isso. Se nós jogássemos com o chamado da Mamãe de Guerra. Já ajudaria no próximo turno. Então vamos com a Ravina. Nos recupera a vida. A gente deixa no range de Banquete Cruel depois. Pingou dano. Brabo. E gerou uma carta lá. Passamos. Ele não vai desenvolver nada. Porque a Ravina explode muito dano lá. E aí é a hora do chamado da Mãe de Guerra. Nós já colocamos cópias do Speck Trevas. Proliferante. Cada chamado vai estar trazendo nossas unidades monstruosas. Temos Révena também se necessário. Batemos aqui. Ele é obrigado a blocar com as tropas dele. Ele vai segurar o Sobrepujar. Mas ó. Pra passar por aqui com o Sobrepujar. Tem que dar dano hein. Não é pouco. Mais ping na nossa vida de dano. Brabo. Isso é preocupante. Porque o oponente está repondo a mão dele. De uma forma interessantíssima. Nossa senhora. Aqui vai ser brabo o dano. Mas o oponente tem que bater né. Tem que dar um... Tem que ter muito mais tropas. Daria pra fazer a Guardia Mitológica. Mas jogamos aqui. Evitando do oponente recuperar a vida do... Guardiã Crescente. A Sombrosfera é braba. E ele tem mais uma carta. Acredito que nós podemos jogar aqui. Com uma forma de bloco extra. Copiou. Jogada bonita. Jogada elegante. Fazemos aqui. E depois nós vamos tirar os blocos do oponente. Forçando ele ter respostas depois. Bom. As nossas tropas estão gigantescas. Não precisamos bater ainda. Temos cisão se necessário. Só batemos. E GG. A maçã do nexo do oponente. Menos 61 de vida. Esse combo é fora da curva. Nice. Estamos enfrentando um deck de Galho Soraka. Aqui o oponente vai combar com o Monumento. Temos que manter a mão dessa forma. Porque temos um pouco de ramp. Junto com o nosso Speck Treva. O problema é que a gente não consegue parar a Nascente. Temos o nosso chamado. A Nascente a gente não para. O Galho em si. Depois com os turnos passando. A gente consegue lidar um pouco melhor. Combate individual pode ser uma jogada. Heavy na ajuda a buffar também. Vai ser curioso. Dá para fazermos o Misticismo? Para adiantarmos a Play de Révena depois. Jogamos aqui. Parte do dano dá para aceitar. Pulamos. Acho que o oponente tem formas de proteger o 1 segundo. Fazemos inicialmente aqui. Beleza. A obra da nossa família vive nos muros da cidade. Por enquanto batemos. Não precisamos bater. Desenvolvemos mais um. Passamos. turno de Révena. Não é ruim quietos. Será que valeria a pena nós blocarmos aqui? Acredito que sim. Jogamos nossa Révena na zona da massa. Eu acho que 18 barra 18 já é interessante. Comprou o Monumento da Nascente. Brabo. Tentamos tirar aqui o Arquiteto de Durã. Porque o oponente consegue fazer muito ataque com ele. Nesse próximo turno. Nós seguramos um pouco, né? Soraka é perigosíssima. Perigosíssima aqui. Ah, match complicada. Nós não faremos a play. Agora é duro, né? Vente o Seguroso com unidades que batem com a defesa. Poderíamos fazer cisão. Mas eu acho que por enquanto nós temos Manas. Brabíssimo. Obliterou. Brabíssima play. Passamos. Não tem nem por que jogar diferente. Daria pra fazer cisão em Révena. Aceitamos o dano a princípio. Desenvolvemos aqui. Passamos. Agora que é curioso. É o famoso onde o filho chora e a mãe não vê. Jogamos com o nosso chamado da mãe de guerra. Dá certo. Ah, aqui a gente pegou uma unidade ruim, hein? Batemos. Não queremos blocar com essas outras. Silence. Tudo bem. Mas isso não acelera tão fácil a nascente. Tem esse detalhe. Uma 22 barra 22 para o oponente. Isso é ótimo. Tentamos tirar Soraka. A gente poderia ter aceitado esse dano, mas nós tiramos Soraka, o que é ótimo. Fazemos aqui. Não chega a ser ruim. Jogamos com a outra. E passamos. E passamos. 184. 184. Vamos fazer dádiva. Me parece bom. 184 barra 184. Sinto que depois, se de alguma forma ainda assim for eliminado... Ó, o oponente vindo aqui com nível 2 de Soraka. Brabo. Próximo destino. Mas uma coisa é fato. Em teoria... A gente não... A gente fez o oponente sem D. Como que ele vai sobreviver? 185 de ataque. Eu achava um pouco difícil. Nice. Que combo fora da curva. Estamos enfrentando um deck de aço com o Swain. Interessantíssima combinação. Nós podemos rodar... Talvez segurar a colheita das almas para parar o Swain. Não chega a ser ruim. No começo do jogo, a gente vai querer rampar na medida do possível. Temos dádivas do sangue da fornalha. Não ajuda tanto. Já que a gente está com uma mão bem lenta. Uma mão bem favorável para o Swain. Mas pelo menos agora nós temos um misticismo selvagem. Que já conseguimos buffar um pouco nossos espectros. E aço também é uma condição de vitória para o oponente. Mas jogamos aqui inicialmente. Vejam que colheita das almas pode abater campeões que tenham 3 ou menos de poder. Isso serve bastante para parar o Swain. Não para tão bem o Iaço, no entanto. Astúcia. Safe. Ele está fazendo isso para o nível 2 do Iaço. Com certeza. Daria para passarmos. Só que a gente joga aqui buffando. Compramos mais uma Révena um pouco mais fortalecida. O que já ajuda. Já que ela ativa o poder dela e traz depois os nossos espectros. Vixe, hoje está difícil. Poderia ter batido aqui primeiro. Teria sido válido a play. Acho que a melhor carta que nós poderíamos comprar. Seria. A nossa. Forma de multiplicação das névoas. E a Suzão. Brabo. Ele em si nós não paramos. Parte do dano é aceitável agora. Temos que tentar tirar o Swain. Ou será que fazemos play de Révena? Play de Révena não é ruim. Porque inibe o ataque do Swain. Pelo menos em teoria né. O oponente leva Ionia. Dessa forma. Nós temos que ficar espertos. 7-7 não é ruim. O seu jeito também dá certo. Início da rodada. Tordou o inimigo mais fraco. Jogamos dessa forma. Para termos blocos. Podemos bater. Talvez a gente não deveria ter batido. Porque se ele blocar com algum das unidades. Seria ruim. E a Su vai eliminar no processo. A gente tem alguma das unidades. Isso já ajuda. Tentamos abater Swain. Negação. Brabíssimo. Temos algumas jogadas. Certas coisas não perdem o fio. Mas essa negação foi braba. Pouca vida dá para nós. Infelizmente. Quem sabe a gente ramp. Para recuperar um pouco. Dá para fazermos aqui. E mais essa jogada. Porque a gente abre batendo no próximo turno. E fazemos... O chamado. A não ser que ele tenha negação. A não ser que ele tenha negação. Tem esse porém. A princípio safe. Safe. Falta técnica. Mas tem bons resultados. Jogamos assim. E a aço está quase fazendo o nível 2. O que pode ser muito complicado. E a gente está limpando bem o board. Passamos. A gente deveria ter pingado um de dano. Tem esse detalhe. A gente deveria ter pingado um de dano. Uma espada. Um propósito. Fazemos inicialmente aqui. 4 de vida. Fazemos aqui. 4 de vida ainda. É. Estamos vivos. Mas por aparelhos. No caso. Tentamos recuperar um pouquinho de vida. Passamos. O oponente já mandou o GG. Isso vai ser complicado. Porque se ele mandou o GG. Ele está bem preparado ali. Não temos outs. Temos que jogar aqui. Infelizmente. Se ele tiver negação. Ele teve. Brabo. Não teve. Veio a nossa Révena. Que já ajuda. Está diante de nós. Está diante de nós. Batemos. Nós vamos jogar com o nosso Quietos. Tentando parar dessa aranha. Curioso, né? A gente ter que jogar dessa forma. Porque é menos dano que a gente toma. Próximo turno. Dependendo. Nós fazemos atrocidade. O oponente mandou GG. Torcemos para que não seja um GG. Aliás. Torcemos para que seja um GG prematuro. Não temos outras névoas. Então a gente vai jogar na base. Da nossa atrocidade aqui. Partida tensa, né? É complicado. Nós não podemos fazer atrocidade. Porque. Ou nós podemos. Vamos arriscar. Se ele comprou negação. Ele comprou. A nossa unidade fica viva ainda. Ele vai voltar para a nossa mão? Será que fica vivo? Fica vivo. E é curioso que o oponente mandou GG primeiro. E vejam. Nunca mandem GG primeiro. Não vale a pena. Porque senão acontecem essas coisas. Ei oponente. 30 anos de lore. E ainda faz o GG antes da hora? Aí não. Partidão. Estamos enfrentando um deck de Miss Fortune e Twist Fate. Isso daqui é um dos decks águas piratas mais tradicionais e antigos que nós temos. O misticismo selvagem nessa match em si não chega a ser ruim. Mas a gente precisa de um pouco mais de controle de board. Senão a gente não sobrevive para o late game. Aqui fica bacana. Aqui Etos. Banquete Cruel serve para block. Parar a MF propriamente dita é um pouco complicado. Mas nós vamos segurando. Os burnies são ruins para nós pararmos. Mas a gente não quer tomar tanto dano. Vamos controlando. Por mais que a gente poderia deixar passar essa play. A gente obriga o oponente a ter que desenvolver depois. E se ele ficar sem muitas cartas. Já é interessante. Vento Segurosos é bem útil. Aqui é um tanto quanto interessante. Podemos passar a princípio. 3 de dano depois nós recuperamos aqui no Lamento. A gente salva um pouco de mana e passamos. Se ele vier com o Miss Fortune depois nós damos avalanche com backup de banquete. Por isso que nós não batemos. Jogamos com a nossa Spectreva. Quem sabe o oponente desenvolva MF. Ótimo. Batemos porque aqui a gente vai fazer avalanche. Então a gente já garante um pouquinho mais de dano. Não dá para nós aceitarmos o dano da Miss Fortune. Junto com as outras tropas. Então a gente faz aqui. E próximo turno nós temos o Banquete. Que já ajuda. Pode ser que o oponente abra batendo. É uma possibilidade. Mas se ele vier a desenvolver. Nós temos dois banquetes. Por enquanto safe. Aqui a gente não toma o dano. E fica com um bloque. É. A gente acaba tomando esse dano. Mas a gente recupera um de vida. Então acaba ficando bom. No próximo turno a gente não vai ter tanta tropa. Mas nós vamos ter ventos rigorosos a seguir. Comprou uma spell. Carta muito forte né. Usar pinada jato. Um clássico. Jogaremos com o misticismo. Temos o chamado da mamãe de guerra. O problema é que a gente precisa sobreviver para tanto né. A gente não conseguiu colocar tantos... Tantas cópias. Tantas cópias. Mas aqui batemos. Se o oponente quiser ofertar o bloco muito que bem. Uma outra misfortune curioso. Aqui passamos. Essa parte vai ser ruim. Mas se o oponente vier a desenvolver. Para nós não seria nada granadeiro. Jogamos dessa forma. Porque a seguir nós jogaremos com a nossa ravina arruinada. Boa jogada aqui por parte do oponente. A gente acaba tomando um bom dano. Passamos aqui. Forçamos o congelamento. Para nos mantermos um pouco mais saudáveis. Já ajuda. E próximo turno nós jogamos com a ravina arruinada. E aí o oponente eu acho que ele não vai desenvolver tantas tropas. Mas tudo depende. Uma boa jogada por parte do oponente. Podemos fazer a play de ravina. Não acho que o oponente vai desenvolver muita coisa. Dizimar. É um turno bom para isso na verdade. Será que a gente joga com a aspecto treva? Provavelmente a gente pode desenvolver aqui. Passamos. A gente toma muito dano e o oponente está com três cartas. Quem sabe a gente jogue com a ravina e fica de backup. O nosso lamento fulminante. Jogamos aqui. Seis, seis. O que é ótimo. Esse turno. A gente vai ter que segurar da melhor forma possível. Se ele tiver outra dessa, tudo bem. Faz parte. Mas a gente recupera a parte da vida, o que ajuda. Fazemos dessa forma. Todo dano que conseguimos segurar já ajuda. É ruim, mas aqui a gente bate. Ou só seguramos? Só seguramos, só seguramos. A gente vê como o oponente desenvolve. Temos mais uma ravina que não é ruim. Twist of Fate. Carta vermelha. Certo. Jogamos com a ravina. Porque ela vai puxar mais uma tropa para nós. Agora 10-10 já é melhor para bloc. Em teoria estamos parando as unidades do oponente. 4 de vida. Dá para segurar. Jogamos aqui. Não sei se o oponente tem Burnies. Mas de uma forma ou de outra jogamos. Já é interessante. A gente vai estar no top deck, né? Eu acho que ele abate uma tropa dele para nos dar 3 de dano. Faz parte. E aqui? Pode ser que o oponente tenha outro Dizimar. Mas se ele tiver, ele teve. Fazemos o chamado. Ah, ele teve os Burnies finais. Será que ele acertou tudo? Certinho. Nossa. O oponente acertou da forma melhor possível para conseguir finalizar a partida. GG. Well played. Quase, quase, quase. Mas faz parte. Faz parte. O oponente deu sorte. Não tem muito que possa ser feito. Estamos enfrentando um deck de Anivia zumbi. Isso daqui vai ser bem complicado. Porque o oponente tem forma de eliminação pontual. Dá para segurarmos Révena. Mas ao mesmo tempo nós queremos rampar. Seguramos um chamado da Mãe de Guerra. Pode vir a ser útil. Com os turnos passando, a gente consegue segurar a Anivia. O problema aqui é que a nossa mão veio super carregada. Não temos rampes, o que nos dificulta. E as nossas névoas não estão presentes. Isso vai ser chato. Rampamos. Eu acho que o oponente também jogará na mesma linha. Dá para fazermos Révena bufando as tropas. Esse dano é aceitável. Gula. Beleza. E ele vai rampar com um javali de caça. É uma forma interessante. Comprou uma carta também. Não bloquearemos. Não faremos nada do tipo. Ele poderia ter batido. Jogamos com Révena bufando as unidades. Elas ainda não vão receber os benefícios. A gente só passa. Avalanche bem jogado pelo oponente. Assim ele rampa duas manas. Só que o problema é que a gente precisa fazer clones né. Para termos chance aqui. Não tivemos nossos espectros. Anivia. Desenvolvemos aqui. Não chega a ser ruim. Um dano aceitável no momento. Jogamos dessa forma. A gente precisaria abater. Para que a gente pudesse depois fazer mais tropas dessas. Vinganças. É. Quem chega no late game. Anivia faz o nível 2. O que é complicadíssimo. Boa compra. Mas eu acho que o oponente gastará vingança aqui. Vamos ver. Quem sabe ele deixa. Mas eu acho que ele gasta vingança também. Deixou. Isso é fenomenal. Está ótimo. Está ótimo. Perfeito para falar a verdade. Porque nesses próximos turnos. Nós temos o chamado. O problema vai ser essa Anivia. Se nós conseguíssemos fazer atrocidade. Comprar essa carta. Seria bom. 40 barra 40. Nós não bateremos aqui curiosamente. Passamos. Certo. A gente não quer eliminar essa Anivia. A gente está precisando da nossa atrocidade. Uh. Bom combo. Vamos. É. Aqui vai varar muito dano né. A gente precisaria da nossa atrocidade urgentemente. Temos um pouco de recuperação de vida. O que pode vir a ser útil. Estamos indo para 2 de vida. Vamos. Vamos. Se nós recuperássemos vida aqui. Não sei se é o bastante. Mas o dano em si. A gente está dando. Dá para jogarmos com outra Révena. Seguimos os passos das lendas. Até nos tornarmos uma. Nós morremos. Reacendedor brabo. O que dá para fazermos. É. 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 É forçarmos o ataque. Eu protejo este lugar. Eu renascerei. Amanhã nos reergueremos. Porque nós temos aqui outra Ravina arruinada. Limpamos ali em teoria. Poderíamos desenvolver outro proliferante. Mas a gente segura. Aqui. Abata. Não é. O oponente está abatendo. Ele não está obliterando. Isso é bom para nós. Porque ele volta para o deck. Nós temos uma 46 barra 46 aqui. Para segurarmos o dano. Passamos. Partida tensa. Né. 368 barra 368. Mais um dia. E aqui é curioso. Pois. O oponente trará as aníveis. Deixamos. Nós temos 4, 8, 13 manas. 9, 10, 11, 12, 13. O oponente já mandou o GG. Não é o suficiente se nós fizermos de outro jeito. Por enquanto fazemos aqui. Passamos. Neve, vento e gelo. Não sei se é o suficiente. Imagino que não, né? Ai, por pouco. Por pouco. Por pouco. Mas foi uma ótima partida. Ah, demorou um pouquinho para nós conseguirmos nossas névoas. Nossa, mas foi da hora o combo. Se nós tivéssemos perdo nossa atrocidade, a gente teria fechado aqui a partida. Mas demos um pouco de azar de não conseguirmos ela. Faz parte, faz parte. GG. Well played. Partidaça. Partidaça. Uma atrocidade aqui, a gente finalizava. Nice. Depois, até a próxima. Upraca. Não. Tchau, tchau.